Exatamente, atualizamos o servidor, isso mesmo, tá? Tô aqui, ó, vou dar uma paradinha aqui e já vou mostrar pra vocês aí como é que vocês vão fazer pra entrar mais fácil aqui dentro do servidor. Vou mostrar ali também, dar um giro pra vocês ali dentro do gerenciador de mods e explicar tudo que vocês precisam saber aí pra entrar aqui dentro do servidor do Mundo GMS, tá bom? Então, cá só lugar seguro pra gente estacionar o bruto aqui. Eu tô vendo ali que tem um posto de combustível aqui, ó. A gente vai jogando pra cá. Tô aqui na região aqui da cidade de Jedansk, na Polônia. Ó, tem um monte de caminhão parado lá, ó. Nós vamos parar lá naquele posto ali, puxar o maneco lá e vamos bater um papo. Parado no posto ali. Bom, pessoal, ó, antes de mais nada aí, queria agradecer a todos vocês que entram aqui no servidor, fazem suas viagens aqui. Todos são muito bem-vindos aqui, tá bom? Sem exceção de A ou B. Todo mundo é bem-vindo aqui ao servidor que nós criamos aí pra ficar público pra todo mundo. Pra todo mundo brincar, pra todo mundo usufruir aí desse benefício aí que todos podem entrar aqui dentro do servidor, tá bom? É base promodiana. Se é base promodiana, você precisa ter todas as DLCs de expansão de mapas, tá ok? Não se esqueçam disso. Porque senão você acaba não ouvindo aqui, não prestando atenção no que eu tô falando. Vai lá, baixa todos os modos. Não consegue entrar. E aí fala, ah, não tô conseguindo entrar. E na hora que vai ver, é um fato muito simples que é a falta das DLCs aí, né? O pessoal não tem as DLCs. Então, fiquem ligados nessa parte aí. É base promodiana e base promodiana. Você precisa ter, então, todas as DLCs de expansão de mapas. Inclusive, a última aí que é a Iberia, né? Pronto, quase batendo no titio lá. Dando no remoto. Será que é batido? Deixa eu ver. Ih, rapaz, batido já, hein? Desculpa, desculpa, viu? Vou fazer uma baliza ali pra acabei batendo no cara aqui. Agora vai ser legal. Pronto, pronto, pronto. Bom, a gente tá fazendo um negócio aqui meio que de trás pra frente pra vocês entenderem melhor como que funciona aí a questão do serve toda. Vocês virem aí que eu já mostrei pra vocês que é a base promodiana que vocês vão precisar de todos os mods, né? Todas as DLCs. Os mods do Promods você vai baixar lá no promods.net. E os demais mods estão lá no Discord. Pessoal, dá um look nisso aqui. Olha isso. Cidadezinha aqui em cima. Ó, os map. Bielo-Rússia, Volga Map, Tkrit Step, South Regions. Aí que a gente tem Turquia, que liga com o Oriente Médio por terra. Você não precisa pegar mais balsa pra fazer esse trecho aqui. Você vai fazer tudo, ó, por terra, tá bom? Você tem mapas que se somam a outros mapas. A região da Polônia, por exemplo. São três mapas. Vamos dizer quatro mapas, né? O mapa base, o Promodis, o Poland Rebuilder. E também esse mapa aqui que eu não sei falar o nome dele. Mas começa com S. Eu não lembro, não. Não sei se é Sinamon. Enfim, é um mapinha que complementa aí também um negócio fantástico esse aqui, viu? Bom, vocês têm aí a parte de Portugal toda remodelada também. Vocês têm vários mapas aqui dentro pra vocês brincarem à vontade aí aqui dentro do servidor. Beleza? Vou botar aqui. Vem aqui em sala de comboio aqui. Aqui eu quero mostrar pra vocês aí. Vai estar lá no Discord, mas eu vou mostrar aqui também o número da sessão que é fixo, tá bom? Você pode tirar um print aí. Ou você pode pegar essa informação também lá no Discord, tá bom? Que é o número aí do servidor. Acabou de ser atualizado, viu, pessoal? Bom, vou salvar o jogo aqui e vou com vocês ali no gerenciador de mods. Muito simples pra você atualizar o seu save. Meio, você não tem save nenhum. Melhor ainda. Clica lá no Discord. Lá no Discord tem o link pra você baixar os mods. Lá no site do ProMods. Baixa o ProMods. Baixa os mods que estão ali no Discord que tá pedindo. Coloca o save lá dentro da pasta Profile. No mesmo link você tem lá uma pastinha chamada Save. E aí é só você clicar ali, baixar aquele save e colocar dentro da pasta Profile, tá bom? Tem alguns mods aqui já que eu coloquei como opcional, tá bom? São mods que você pode entrar aqui dentro do servidor como opcional. Skins, tá vendo as skins do BMC? O JBX, mods gráficos que são mod opcional, você pode entrar também, tá bom? Esse NoRand, NoRoadEnd, ele tira as barreiras do jogo, né? Eu gosto muito desse mod. Ele tem que ficar em alta prioridade aqui em cima. NoCamera aqui também, também é opcional. Todos esses mods que eu tô falando com vocês que são opcionais aqui, exceto o JBX, eles vão estar lá dentro do link de mods. Vai ter uma pastinha lá chamada Mods Opcionais. É só você clicar ali e você vai achar os mods opcionais que eu tô falando com vocês aqui. O Better Hand, que é o mod que modifica aí a chuva. O modzinho da Polícia. A Polícia só pode te dar multa se ela estiver perto de você. Eu tô usando o mod aqui do Rafa Sound pra R440. O mod de Física lá da... Como é que chama? Rotas Brasil, as skins aqui do BMC. E aí daqui pra baixo já são os mods do combo de... Do combo de mapas não. São os mods aqui do modo carreira, tá bom? Eu não vou explicar um por um, eu tô passando assim até mais rápido pra vocês, porque essa informação aqui, vocês vão ter lá no Discord. Lá tem uma fotinha dessa sequência todinha aqui também, que eu sugiro você ou baixar a foto ou tirar uma foto do seu celular e ir acompanhando na hora que você for montar o seu... O seu... O seu modo carreira. Forma mais fácil. Baixa todos... Preste bem atenção que aqui tá a chave. Baixa todos os mods do link lá. Beleza? Que tá lá no Discord. Baixa o seu ProMods. Isso aí é o ProMods, você tem que ter o ProMods, você tem que cadastrá-lo lá no site do ProMods e tudo mais. Aqui no canal também tem tutorial sobre ProMods. Baixa o ProMods, beleza? Baixa os mods que estão lá no link. Se inscreve nos mods que são da Steam. Se eu não me engano aqui a gente tem dois ou três mods da Steam. Entra no seu perfil, beleza? Você vai fazer o mesmo passo que eu vou fazer aqui, ó. Você vai entrar lá no seu perfil. Vai entrar no jogo normal. E aí você vai lá na parte de comboio. E aí você vai clicar lá em ativar mods da sessão. Por quê? Porque todos os mods principais aqui dos mapas, eles são obrigatórios você ter. Eles não são opcionais. Então, todos os mods estão onde? Dentro do link que está lá dentro do Discord. Tá bom? Clicou lá? Baixa todos os mods. Baixa os mods opcionais também. E... Entra dentro do seu perfil. Procura o servidor. Achou o servidor. Beleza? Se não achou, digita o código do servidor que também está lá no Discord. Espera ele processar todos os mods. Processou todos os mods. Clica lá embaixo em ativar mods da sessão. O que ele vai fazer? Se os mods já estão dentro da sua pasta mod. E você está atualizando o seu perfil. Então, automaticamente ele vai colocar todos os mods que são necessários para você entrar dentro do servidor. Aí, beleza. Entrou? Entrou. Ele vai pedir para você carregar o save de novo. Você carrega o save de novo. Vai voltar aqui no caminhão rodando. Clica lá em convoy de novo. Clica e entra no servidor. Entrou dentro do servidor. Salva o jogo. Dá a ESC. Vai lá para o menu principal. Vai lá no gerenciador de mods. E adiciona os seus mods opcionais. Atenção. Tem o lugar certo para você colocar esses mods opcionais. Tá bom? Está na informação lá dentro do Discord. E aí, quando você entra aqui, ó. Ele vai te mostrar quais são os mods que você precisa. Se eles já estão instalados ou não. Se tem mod opcional no seu perfil ou não. Tá bom? E aí, é só você clicar aqui e correr para o abraço. E você já vai estar dentro do convoy aqui do modo carreira. Tá bom? Então, essa aí é a coisa toda que eu queria mostrar para vocês. Beleza? O mais importante, pessoal. O mais importante. É vocês irem lá no Discord para pegar todas as informações. Sequenciamento dos mods. Todos os mods estão lá, exceto o ProMods. O ProMods você tem que baixar no site do ProMods. Todos os mods já estão lá dentro do driver. É só você baixar tudo. Baixou tudo. Entrou dentro do profile. Entrou aqui dentro do jogo. Buscou a sala. Achou a sala. Ativa os mods da sessão. Salva. Entra dentro do servidor. Entrou. Dá ESC. Salva de novo. Vai no menu principal. Gerente de mods. E adiciona lá os seus mods opcionais. E é só correr para o abraço. Você está dentro do servidor. Beleza? Dúvida. Discord. Tá bom? Se você gostou ou não. Se você quer falar alguma coisa. Coloca aí no campo. Comentários. Beleza? Um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Porque eu estou em uma viagem aqui na Polônia. Ainda faltam 600. E lá vai pedradas de KMs. E eu preciso terminar lá hoje. Beleza? Um abraço. Até mais. E eu fui. Tchau, tchau.